E aí pessoal, aqui é Gaia Gaia com mais um vídeo sobre a série Invencível, explicando como Invencível não é tão bom assim. E como sempre comigo tem Sirius, se apresenta aí Sirius. Saudações pessoas de outros seres inteligentes, aqui é Sirius, eu estava me perguntando quando alguém iria virar um fazendeiro naquela série. O que aconteceu? O que aconteceu? Verdade! A Inviatômica virou um fazendeiro. É verdade, caralho, a gente tem que explicar do Goku fazendeiro antes da gente, no meio desse vídeo. Mas hoje nós vamos falar sobre sociedade heróica, que é um dos problemas mais sérios de Invencível, que é de onde vem os heróis, como os heróis funcionam, e a integração dos poderes na sociedade. Porque, e é sempre bom a gente falar isso, Invencível é uma das melhores séries que a gente já viu, ela é muito boa, mas ela não é perfeita, por isso que nós estamos criticando e analisando, e vendo esses problemas. Se vocês querem saber sobre uma série perfeita, vocês podem ver o Brasil de heróis, que não tem Gokus fazendeiros nela. Quando uma pessoa é um fazendeiro, ele realmente é um super fazendeiro específico com poderes para isso. Mas, bora lá, bora lá. Ele vai não para ser um fazendeiro, ele é sempre. Exato. Então, vamos começar aqui, sociedade heróica. Isso é um termo mais amplo, mas, basicamente, como funcionam os heróis, como os heróis são integrados na sociedade, porque, quando, ó, lógico, nós vamos ter aqui, esse é um vídeo de spoilers, né galera? Então, se você não quer spoilers, não assista. Mas, logo no primeiro episódio... Mas se tiver mais vídeos desses, se inscreva no canal e marca a sinalização. Ah, é. Mas a gente fala daqui a pouco. Se a gente falar no começo, as pessoas saem do vídeo antes. Oh, meu. O que acontece é, logo no primeiro episódio, nós vemos a Casa Branca sendo atacada, e apesar de ela ter metradoras montadas, as metradoras montadas mal conseguem ferir, nem ferem os super vilões que estão tentando invadir. E o que acontece? O que a gente percebe é que, então, neste mundo, heróis são muito comuns, existe uma sociedade heróica bastante ativa, onde heróis enfrentam vilões. Apenas super entidades enfrentam super entidades. Só que o que acontece é que a gente não percebe exatamente como é que funciona isso. Não, em nenhum momento, parece que heróis são suficientemente comuns ao ponto de estarem vários vilões pela cidade, vários heróis aparecendo. E, ao mesmo tempo, a gente não sabe exatamente de que forma funciona isso. Quão comum são as pessoas ganharem poderes, quão incomum isso é. Porque parece que é comum o suficiente para as pessoas conversarem abertamente sobre isso, mas é incomum o suficiente para não haver nenhuma explicação aceitável. E o que é que determina o ganho de poderes? O que é que determina que uma pessoa ganhe tanto poder ou outra? De forma geral, você pode falar, ah, Gaia, Gaia, mas aí é o mistério da série, aí não sei o quê. O problema é que isso gera uma instabilidade para a gente determinar nível de poder, como alguém é poderoso e como alguém não é. Porque, aí você fala, ah, na DC é assim, na Marvel é assim. Pronto, e a DC e a Marvel são mundos de heróis que existem há quase 100 anos e que tiveram muitos problemas na sua construção de mundo. Exatamente por conta disso, que heróis surgiam com poderes aleatórios, alguns infinitamente poderosos, e eles tiveram que dar reboot no mundo várias vezes. Porém, Invencível não é para ser exatamente assim. E meio que nos é apresentado a raça suprema. Além da existência, é isso o poder que beira a onipotência, que é os vitrumianos. Os vitrumianos são a raça suprema. Ponto. Tanto que eles são a ameaça do cosmos, eles são as ameaças do universo, eles são os deuses desse mundo. O problema é que... Eles basicamente são nazistas espaciais superpoderosos. É, eles são, se o super-homem fosse um nazista espacial superpoderoso. E qual é o problema disso? Ok? Qual é o problema disso? Nós temos personagens humanos na Terra, que aleatoriamente parecem lhe mostrar poderes similares, iguais ou superiores aos dessa galera. O que é ilógico. Porque, por exemplo, o exemplo maior disso é a Atomive. O poder dela é infinito. Ela tem um poder de controle molecular. Ela poderia transformar o Omni-Man em cocô. Ela poderia desintegrar o Omni-Man. Ela poderia fazer uma bomba nuclear dentro do olho dele. Tipo, não há explicação nenhuma de nada. Nada. O que que faz alguém nascer com o poder? Quão grande esse poder? Como funciona a escalação de poder? Como funciona... Enfim, é uma grande pataquada. Eu lembrei de uma coisa sobre escala, que era pra estar em outro indivíduo, mas vai nessa. Em certo modo da série, mostra-se que os Victor-Mianos decidiram fazer o Pão de Tãos. Mataram metade de si mesmos, porque... Não, não, não. Não foi isso, não. Foi isso, não. O Omni-Man fala que eles fizeram um expurgo, que eles decidiram matar os fracos entre si e pararam só quando mataram metade da população do planeta. Eles falaram isso. O ponto não é ser uma de Tãos. Eles simplesmente fizeram uma... É uma seleção... Somente os mais fortes devem sobreviver. E aí só sobraram... É que eles pararam exatamente com metade do planeta, enfim. Eu não lembro se foi exatamente metade, mas... Ele falou, ele falou. Perdemos metade da população. É, mas o ponto era... O ponto central não é que era que tinha que ser metade. Era sobrar apenas os mais fortes. É literalmente a lógica... A ideologia neonazista. É só isso. Mas o que me incomodou é o seguinte. É... O Omni-Man, ele socando com força o Invencível. E tipo, ele bateu muito no Invencível até deixando ele perto de morrer. E o Invencível não era um vetro milhão completo. Sim. Enquanto naquelas cenas de luta, a galera ia morrer com um golpe. A galera ia passar sem comparação. Ah... Não, aí você tá exagerando um pouquinho, cara. Isso aí é uma questão ilustrativa pra mostrar a ideia. Além de... É... Não, não tem como ele botar uma... Não tem como eles colocarem uma hora de luta entre vitrumianos. Além disso, foi só pra ser um resumo. E por fim, nada impede que aqueles são os vitrumianos merdas. Entendeu? E por fim, a gente não sabe quão próximos são os genes dos vitrumianos... Com os humanos e que pode gerar até mesmo superior a um vitrumiano 100%. Entendeu? Isso aí não é um buraco. Isso não é um buraco. Isso não é um buraco. Isso é apenas uma representação rápida porque eles não vão fazer... Vamos fazer uma... Vamos fazer que nem Blitz. Vamos voltar o pêndulo e fazer 30 capítulos de vitrumianos se batendo. Porque não tem como. Eu tenho ideia de outras formas de apresentar aquilo sem ser o Hit-Kill, mas tudo bem. É... Pronto. Vamos voltar ao que importa sociedade heróica. Sociedade heróica é isso. Um dos pontos da sociedade heróica é de onde vem os heróis, como os heróis são integrados na sociedade, muitas coisas. Porque parece que existe uma superpopulação de heróis ao ponto em que... Tipo, tem herói pobre. Tem herói que não tem emprego e que tem que viver da vida do crime. O que é surreal. E aí nós vemos para outro ponto de sociedade heróica, que por exemplo, no Brasil de heróis isso não existe, porque eu pensei muito profundamente sobre isso e o cenário ficou muito melhor nesse aspecto, mas é a ideia de que herói não ter dinheiro. A ideia do Homem-Aranha passar fome, o Homem-Aranha não conseguir pagar conta, já foi essa ideia. Porque, na real, na realidade, ainda mais na sociedade de hoje, com Bitcoin, uma porrada de fome de você ganhar dinheiro de forma anônima, cara, se o Homem-Aranha fizesse um kickstart do Homem-Aranha, se ele fizesse um PayPal, se ele fizesse qualquer coisa e dissesse gente, eu sou o Homem-Aranha, aqui tá minha prova, tá pro, 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 e eu preciso de 10 mil dólares por mês. Eu não tô fazendo isso pra forçar ninguém, mas eu preciso comer, eu preciso pagar conta, eu preciso, e eu me machuco, eu preciso que vocês me deem 10 mil dólares por mês, senão não tem como eu continuar meu trabalho. Ele ia conseguir 200 mil dólares por mês. É ridículo imaginar que num mundo de heróis, onde os heróis são bastante abertos, como é invencível, pode não ser todo mundo um herói, mas é muito aberto, que não tenha isso. Especialmente pra heróis que teriam um nível de trabalho, de necessidade, de impacto muito alto. Aí você tem a coisa do Homem-de-Pedra, o Homem-de-Pedra não conseguiu emprego, caralho, vai ser um segurança na Casa Branca, porra. Vai ser... É isso, tipo, a Casa Branca... Não tem um herói! ...naquela metralhadorazinha, tipo, por quê? Por que não contrataram o Homem-de-Pedra? Ah, mas é porque... Aí eu pensava, ah não, os únicos heróis que existem são os heróis do Globo. Não, existe uma porrada, tanto que um cara chamado Machine Head, cabeça de máquina, consegue contratar vários heróis, vários vilões pra lutarem por ele. Inclusive... Inclusive... Ah, eu não posso falar que isso é spoiler da próxima temporada, que eu peguei esse spoiler de leve. Então eu não vou falar. Então deixa. Mas o ponto é que... É... Esse cara... Tipo, ele contratou gente com dinheiro. Sabe quem é que tem dinheiro? O presidente! Porra! Caralho, cara. É muito ridículo. Então, essa ideia de heróis não ganharem dinheiro é uma coisa que me irrita há séculos. Um dos maiores exemplos disso é Buffy, na série Buffy, Caçadora de Vampiros, onde ela literalmente teve que trabalhar no McDonald's, porque ela não tava com dinheiro pra pagar as contas. Sendo que a sociedade dos caçadores era milionária, bilionária. Aí eu falei, caralho! Paguem ela! Ela que tá salvando a humanidade, porra! Ela precisa treinar! É melhor que ela treine pra salvar a humanidade. Ela não tem que ficar fazendo hambúrguer. E aí... O exemplo mais novo, assim, que eu vi que é mais absurdo, é Goku virar fazendeiro. Em Dragon Ball Super, nos primeiros episódios, Goku vira fazendeiro. Porque, eu te falo, você tem que ter um emprego de verdade pra pagar as contas. Aí eu pensando, o cara salvou o universo várias vezes. Eu acho que isso é um emprego de verdade. Cara, e ele precisa treinar pra ficar forte. Então, o mundo tinha que pagar Goku milhões, bilhões de dinheiros. Todos os países do mundo tinham que pagar Goku pelo menos um milhão de dólares por mês. A família dele tinha que viver no maior palácio do mundo. Tinha que viver... É ridículo! É ridículo! Goku fazendeiro. E nessa série, nós temos uma cena igual. Que é a porra da Adam e... Da Atom Eve virar uma hippie. Porque... E os pais falam, você tem que ter um emprego de verdade. Eu não quero que você se sacrifique. Ela não precisa caçar vilão. O poder dela é transformar qualquer coisa em qualquer coisa. E criar qualquer coisa! Ela pode ser deus do dinheiro. Ela pode... Literalmente, ela pode fazer qualquer coisa. Ela pode ir pra um laboratório e falar... Vocês querem que eu funcione como separador de partículas gratuito? Quanto você gasta como separador de partículas? Vamos lá, Círio. Você é da área. Quanto custa... Desculpa, eu não sou da área de separação de partículas. Agora você é! Fale quantos milhão! Olha, eu não sei pra manter. Mas pra construir, é pelo menos um bilhão o ganho dela lá que fizeram. Pronto, um bilhão. É a seguinte vírgula. Ela poderia falar facilmente. Me deem 10 milhões de dólares e eu uso um separador de partículas. Com um controle muito maior, com uma capacidade muito maior, que não vai custar a manutenção, não vai custar nada. É a polisão de partículas, não separadoras. Enfim, foda-se. É isso. Pronto, pronto. Enriquecer o urânio. Posso enriquecer o urânio, que é dispendioso, perigoso pra caralho. A gente tem um milhão de resíduos. Cara, o resíduo de enriquecer o urânio, a desgraça. Ela pode só trabalhar com acabar com a poluição do mundo? Ela pode acabar com todo o lixo nuclear do mundo? Todo? Ela pode fazer assim, ó, puf! E todo o lixo nuclear do mundo virou filhotinhos. O que mais que ela pode fazer? Ela pode fechar o buraco da camada de ozônio? Quanto custar? Quanto as empresas não pagariam? Tipo, ela pode chegar. Empresas, vocês podem poluir o quanto você quiser, que eu vou limpar. Quanto você acha que as empresas não vão pagar pra ela? Só não poder acabar com todo o lixo do planeta. Meu Deus. Cara, ela pode fazer o que ela quiser. E ela resolve virar uma hippie. No meio do nada. É ridículo. É completamente ridículo. É ridículo. Então, heróis não ganharem dinheiro é patético. E o homem marciano lá, que vivia no esgoto, vivia na sujeira. Você é um deus? Você faz parte dos heróis do globo? Eu imagino que você só está vivendo no lixo porque você gosta. Não tem outra explicação. Ele chegou na Terra, porque ele é um marciano, ele chegou na Terra e falou Hum, é assim que humanos viver? Lixo. Hum, gostoso. Porra, cara. Outra coisa. É um mundo onde demônios existem. E eles aparecem no jornal. Então, religião foi comprovada. Como a sociedade vive, é um mundo muito de boas. Porque você sabe, existe céu e existe inferno. Eu acho que é um mundo onde o vazio existencial teria sido preenchido. Seria um mundo bem diferente do nosso. Porque, tipo, eu acho que é o tipo de mundo onde as conversas não seriam... Onde a visão da morte eu acho que seria completamente diferente. Porque é uma das nossas coisas que a gente não sabe como é a morte. Então, se existe céu e existe inferno, é tipo... Bom, por que as pessoas seriam ruins? Sério, cara. Por que alguém seria ruim? Porque você sabe, se você for ruim, você vai para o inferno. Você vai ser ruim? Você vai ser ruim? Quem vai ser ruim nesse mundo? De verdade. Vamos lá. Se você me comprovasse 100% de certeza, existe inferno. Ninguém seria ruim. Então, é surreal, cara. E não só isso, tipo, eu vou ainda dizer, tipo, eu sou um demônio de tal religião. Eu vou dizer qual é a religião correta. Exato. Aparentemente, é a de batriz cristã. A menos que ele seja um demônio budista, porque é possível, mas... Ou um Megalosh. Não, porque o exorcismo dele foi em latim ainda. É, foi em latim. Então, tipo, base judaico-cristã confirmado, porque existem outras religiões. Tipo, qual é a das outras religiões? É, tipo, tá lá, céu e inferno, onde os demônios aparecendo, eles falam... Mas não, Buda, sabe, Buda? Literalmente, o demônio dando o tapa nele. Cara, existe inferno. É assim que funciona a vida. Quando você morre, você vai pro céu no mundo há séculos. É. Ele queimou aquele livro há séculos atrás. Tipo, isso é um fato. O demônio tá literalmente falando, isso é um fato. Se você é mau e morre, você vai pra esse inferno. Se você não seguir os 10 mandamentos, você vai pro inferno. É assim. Ah, não, mas Buda, sabe? Sei lá, cara. Buda falou, era muito bonito. Você quer ir pro inferno? Não, cara, Buda? Porra, cara. Então, sociedade heróica é um buraco muito merda e invencível. Tem mais coisa. Deixa eu ver o que eu escrevi aqui na sociedade heróica. Sociedade heróica, sociedade heróica. Ô, nho, eu apaguei. Tem mais alguma coisa que você acha legal? Ah, antes da gente... Lembrei de mais alguma coisa, mas antes da gente falar da porra da sociedade heróica. Lembrar que nós... Pra você que quer ter mais materiais como esse, se inscreva no canal, liga o sininho. E também se inscreva no meu tweet, twitch.tv.gai-gaia. E no meu Instagram, Victor Gaigaia. Mas, é... Herói não ganha dinheiro, sociedade heróica, nada funciona. E... De onde vem as pessoas tão poderosas? Você tem mais alguma coisa que você acha interessante da sociedade heroica? Não tô lembrando de nada agora. É. Tipo... É muito complicado. Isso aí fode o cenário. O que pra mim não pesa tanto em Invencível é que o ponto da série não é esse. O ponto da série é ser uma Marvel com consequências. Então... Uma DC com consequências. Então o objetivo dele não é fechar os buracos da DC. Ok? Esses são buracos que também existem na DC e na Marvel. Não era o objetivo da série. O objetivo da série era como seria um mundo onde se heróis lutassem, qual seria o estrago que eles causariam? Qual seria o impacto que eles causariam? Esse é o ponto central de Invencível. A cena da velhinha... A primeira cena dos alienígenas lá. É. Muito boa. É muito boa. Então tipo... Esse é o centro. Por isso que pra mim não é tão pesado. Porém, nós temos que mostrar os buracos imensos dessa merda. E pra mim, o maior buraco é herói não ganhar dinheiro. Porque isso é um buraco porque leva a problemas dentro da série. Como o homem pedra eventualmente virar o rei do crime. Porque ele não conseguia ganhar a vida com uma pessoa digna. E além disso, o fato de religião existe é comprovado. Céu e inferno existem. E aí? Cara, imagina como é que funciona isso pros aliens? Tipo, eles não sabem a palavra da salvação então todos vão pro inferno? Qual é pros aliens? O que que os vitrumianos acham disso? Todos os aliens são nazistas e naturalmente vão pro inferno. Esse é o ponto. Tipo, imagina. Sabe o que seria? Realisticamente o que seria? O cara chegaria lá e falaria Caralho, existe inferno. Eu tenho que falar pros outros vitrumianos que a gente vai se fuder se a gente não parar agora com a gente tá fazendo. Realisticamente é isso. Porque a menos que os vitrumianos eles sejam totalmente imortais. Tipo, eles nunca morrem de velhice e eles acham que... Bom, pra gente não ir pro inferno basta não morrer. Mas enfim. Isso aí foi a questão da porra da sociedade heróica. Temos mais um vídeo pra falar de que invencível não é tão bom assim. Vemos vocês na próxima. Aqui foi Gagaia. Falou-os.